São quase 80 dias de seca na região do rio Meaponte, uma situação que piora a cada dia com o consumo desregrado de água em casas, indústrias e também na zona rural. Com isso, o risco de racionamento está cada dia mais perto de se tornar realidade. Para evitar essa situação, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a CEMAD, levanta uma campanha para que a população entenda os riscos e se conscientize. O uso racional da água em Goiás é uma campanha, vamos colocar assim, que não tem término. Então, tanto na chuva como na seca ou no período de estiagem, nós temos que estar atentos para o consumo de água. Porque nós estamos gastando uma água muito cara, que é a água potável. Choveu em vários setores de Goiânia, mas não caiu nenhuma chuva significativa aqui na região do rio Meaponte. Por isso, continuamos no nível 2 de criticidade hídrica, caminhando para o nível 3. Para você ter uma ideia, neste momento, aqui na captação, está chegando cerca de 2.900 litros de água por segundo. Destes, 2.000 litros são captados para tratamento e depois para o consumo. E, pasmem, apenas 900 litros por segundo estão descendo o rio abaixo. Essa situação é em decorrência de chuvas irregulares que ocorreram nos últimos anos. E, especificamente, no último ano, aquelas chuvas que não caem no endereço certo. A gente até brinca assim. A chuva caiu aqui na Rua da Divisa, mas ela deveria ter caído em umas em Taosul, para poder ter essa recuperação dos níveis das águas. Ou, pelo menos, retardar, nesse período de estiagem nosso, que é característico, essa falta de vazão. Realmente, nós temos que melhorar a vazão. Cuidados simples, mas que ainda são ignorados por muitos, devem ser colocados em prática e com urgência. Feche bem as torneiras após o uso. Feche as torneiras quando estiver fazendo a barba ou escovando os dentes. Desligue o chuveiro para se ensabuar. Evite banhos demorados. 15 minutos com o chuveiro aberto equivalem ao consumo de aproximadamente 60 litros d'água. Antes de lavar a louça, remova restos de alimentos dos pratos e das panelas. E só abra a torneira no momento do enxágue. Evite lavar as calçadas com mangueira. Mole plantas e jardins ao entardecer ou ao amanhecer. E isso evita a evaporação rápida da água. Evite que as crianças brinquem com água. Fique atento aos vazamentos em pias, chuveiros e vasos sanitários. Essas dicas também integram a campanha de conscientização da SEMAD. O que é o uso racional da água? É nós evitarmos o desperdício. E também evitar o consumo excessivo. No período de estiagem, tanto no período da seca, nós temos que aprender a utilizar a água. Antigamente nós tínhamos nas nossas cartilhas lá que a água era um bem infinito. Mas não é. É um bem infinito e se nós não cuidarmos dela, ela pode sim acabar ou nós passarmos por dificuldades terríveis. O cenário é mesmo preocupante, já que chuva mesmo, daquelas demoradas e com muito volume, ainda vai demorar um pouco. Por enquanto, prognóstico para a segunda quinzena de outubro. É onde você começa a ter chuva quase todos os dias. Tem que ter sequência para que as coisas comecem a funcionar, né? A água começa a subir, gradativamente os reservatórios começam a dar uma respirada aí, porque realmente até os nossos reservatórios para geração de energia elétrica estão muito baixos aqui no estado de Goiás. A água começa a subir, gradativamente os reservatórios começam a subir.